Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Eu tô tranquilo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério e tamo aí mais uma vez aí, videozinho de estrada pra vocês, do jeito que vocês gostam, né? E vamos aí, tamo hoje a Maroc V6, pra quem não é do canal, a Maroc V6 2018 e pra quem já é, já conhece, né? A Marocona aí do meu pai. Então, bora dar um rolê aí na estrada, aproveitar, né? Gravar um videozinho pra vocês. Rapaz do céu, velho, os caras saíram podando na contínua aqui, junto com a viatura. Os caras é doido, né, velho? Os caras tão no apetite aqui, galera. Já começa o videozinho daquele jeito, hein, velho? Ultrapassando todo mundo. Acho que mais esse caminhão vai dar. Aí, agora acabou também, viu? Tem uma viatura no meio do rolo aí, gente. É, então, eu nunca vi isso na minha vida. É uma viatura, que é um Peugeot, que não tem aqui na nossa região esse Peugeot aí. E é placa M, velho. Tá esquisito isso aí, velho. Tá mal contado essa história. Mas, bora lá, né? Bora aí acelerar aqui. Vamos aí, que a fila tá grande aqui. Vamos ultrapassar isso, pô. Olha lá, olha o trabalho que a viatura tá dando. Meu Deus do céu. Ei, não. Você viatura isso aí mesmo, hein? Tá mal contado. Vamos jantar esse S10 aqui também. Aí, ó. Pô, damos esse S10. Bora ultrapassar, galera. Bora ultrapassar. Tem um Renegade aí, ó. Renegadezinho. Vamos ver o que vai dar, né? Bora lá. Bora lá, galera. Bora ultrapassar agora. Ó, vamos de retomada aqui, vai. Se não vai, eu vou, fio. Vamos de retomada aqui, que o bicho retoma. É diferente, galera. A retomada da V6 é diferenciada. É top. É top. Porque acostumo, né, pai? Ah, é difícil, porque ela vai voltar pra trás. É top, galera. Você vira ali, né? O Renegade já viu que não dava pra ir, ele já ficou pra trás. E a Marocona não, galera. A Marocos pode meter a bota aqui, ela poda, velho. Olha lá, velho. Mas também, velho, você viu que ele tava com uma carga? Tava carregado, velho. É, eu tô com uma vontade de chinelar pra essa guarda. Dessa viatura. Galera, eu vou chegar perto dela ali só pra vocês verem, velho. Que negócio mais desarrumado. É muito estranho essa viatura, velho. Eu nunca vi uma viatura dessa. Lacrado no filme? É, lacrado no filme. Dá pra ver nada dentro. É uma brincadinha, não sei porquê. Então, acho que por causa do trevo, né? Não é e pensa num troço esquisito, mal contado, né, pai? Sim. Mas vai saber, né, galera? Às vezes é alguma viatura meio disfarçada, sei lá, né, o que que é. Vamos deixar ele ir embora aí. Deixa ele acelerar, que ele tá indo muito acima do... Na média. Da média, então deixa ele ir pra frente aí, nós... Vamos de boa, né? Tá rendendo a viagem. Agora tá indo bem. Lembrando que a gente foi ver um carro novo aí, não podemos revelar ainda, né, pai? Não podemos revelar ainda pro canal o carro. Por causa que a gente tá procurando um carro novo pro canal aí. E não sabemos ainda ao certo, né? Tamo de olho em dois modelos aí. Não podemos revelar ainda o que que é, né? Mas vamos ver o que que vai dar aí. Já fica um spoiler no ar aí pra vocês. Quem sabe, né? Quem sabe vai ter um carro novo quando eu gravar no canal aí. Vamos ver o que que vai dar. Tá arrumando. E assim, é... Agora já tamo quase chegando aqui na minha cidade. Marocona aí, ó. A gente não fez ainda... Tamo devendo um vídeo de média aí na pista dupla da Maroc, né? Ficamos devendo pra vocês um... Ó, o Tamaroc, né? Um vídeo de média na pista dupla pra vocês. Aqui eu nem zerei a média dela, mas ela tá fazendo... 10.8, né? Porque a gente veio ultrapassando e tal. Pegamos caminhão nos lugares ruins pra ultrapassar. Mas a dupla não fez 11.3 ontem. 11.3? Aí, galera, ó. 11.3, velho. Andando é o quê? 120? 120. 120. Tá bom demais. 120, 130, 130. Aham. Olha o cara com capacete desamarrado, velho. Do céu. Tem uns caras que é meio doido, gente. O cara com capacete desamarrado na rodovia, bicho. Isso aí é... Nem na cidade eu ando com capacete desamarrado. Imagina eu já na rodovia. Marocona V6. Ver se a gente ultrapassa esse caminhão aí. Eu gosto muito, galera, de fazer os vídeos aí de estrada Camarok. Principalmente, é... Ultrapassar e mostrar pra vocês... Olha, lembra que não é pro dois palhos já hoje? Ultrapassar e mostrar pra vocês e tal. Porque a retomada da caminhoneta realmente é muito da hora. Muito legal. Então, tipo... O upzinho já é legal, né? Com a turbininha pequenininha. Vamos podar só o palho aqui, ó. Porque tá vindo um... Um troço aí, ó. Então, tipo assim. O upzinho já é legal. Imagina isso aqui, né? Vocês já imaginam. Top demais. Você pisou na ultrapassa. Isso que eu não é só dei meio pé aqui, galera, no acelerador. Porque se você soca o pé mesmo, o bicho parece que vai pular pra frente, né? Vai levantar. É muito da hora essa caminhoneta. Já tá pra ver na cidade, né? É, então. Olha lá. Daqui já dá pra ver a cidade, galera, ó. Não sei se no vídeo vai pegar certinho. Nós estamos aí... Lá. 20km, né? 15, 20km. Ali do Juninho dá quantos km, mais ou menos? Ali vai dar uns 12. É. Nossa, é longinho, né? Longe. Top demais, galera. Aqui, essa região aqui que a gente tá é bem alta. Então você vê a cidade lá longe já. Já vê de longe. E, ó, outra coisa que eu sinto falta que tem na Maró, que no Up não tem, é o piloto automático, galera. Você coloca aqui, ó. Escolheu a velocidade aqui, ó. 115. Acabou. Tá top demais, entendeu? Isso aqui, pra quem vai viajar longe... Ah, isso aqui é vida, velho. Canso o pé, né? Na verdade é mal calcanhar que o cara vai cansando, velho. Eu peguei um Corolla ali, não tinha, cara. Eu tava quase arrumando um pauzinho pra... Pra deixar, né, no... Ou um tijolo bem leve, né? Eu coloco um tijolo ali. Aí você chuta. Ai, bicho. É foda, hein? Ah, velho, cansa, velho. Às vezes você pega e vai, sei lá, vamos lá pra balneário. Rapaz do céu. Se não tiver um piloto automático, uns 400km vai bem, né? Vai. Depois já... É, então. Vai parar aqui? Vamos. Encostar ali e pegar um... Dinheiro. É. Para aí. Passa o quebra-mola, nem sente também, né? Não. Olha outra V6-onda aí. Quem que é essa aí, será? Não sei de quem que é essa aí. Olha, tá bonito, hein? Olha o Black Zona. Louca, hein? Paramos do lado aí, galera, da outra V6, ó. Aí. As duas brutas aí, galera, ó. Duas V6-ona aqui, ó. Da hora, hein? Vamos ver, retrovisorzinho fechando. Já fica da hora, né? O retrovisor fechado. Olha, o que que é aquilo? Não, é silveirado, né? Tinha que ser, né? Vai fumar cerca, a silveirado vai fazendo, galera. Aí, a moto vai estrovar, não é? Rapaz, mas é o pau que você se projetar, moço? É doido, é? Hum, querendo pôr nada. Então, ai, que trombou de frente. Rapaz. Esse cara é doido. Ai, 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 ai. Vai sair? Então, ele tá no vácuo do busão, né? E anda, né? É uma vaca assim, ó. Ai, ai, dançando atrás do vácuo. E quando sai do vácuo, né? Nossa, vai e volta pra trás. Ai, galera. Rapaz, mas se o velhado foi macio, ó. Você viu? O cara socou o pé também, né? O cara tá agoniado de moto atrás do ônibus, hein? Querendo podar. É, pô. Esse horário é movimento, galera. Não tem jeito, não. Esse horário é tenso. E é como... É, vai chegando na cidade, né? Aí, todo mundo que... Que trabalha na região e tal, tá chegando ao mesmo tempo e vira um rolo. Você tem que ver seis horas aqui mesmo, você não anda. É, né? Seis horas aqui é tempo. É, gente vinha, gente indo, é um rolo, né? É tenso. É discreta, é moto, é carroça. Rapaz, o cara tá metendo uma chance de ir, velho. Ui, 90 por hora. Só vejo o pé dele mudando mar. O pé dele mudando mar. Eita, velho. Rapaz do céu, que apetite. Mas ele tava no vácuo, por isso que ele desceu naquele pau todo. Sem ficar. Véi, esse ar tá gelando, hein, moço. Tá. Então, vamos desligar, velho. Né, né? Tá fresquinho já. Inverno chegando. Tá, é aqui. Essa descida aqui é nervosa. É, velho, essa descida já. Os caras devem se fincar de maio aqui, né, velho. Aquela subida lá morreu muita gente. Na curva lá. É, né? É, galera, né? Vamos passar na curva aqui que eu acho que é a curva que mais matou gente aí no... Nos últimos 10 anos. É, eu acho que da nossa cidade aqui é a que mais trombou gente, né, velho. E de fora. É, pessoa de fora, caminhão, de tudo. É, é feio, galera. É só história. Tem um carro de frente com o outro, morreu todo mundo. É, então. É só história trágica, né, velho. Não tem uma história feliz aqui nessa curva. É perigoso. Só que assim, galera, é aquilo que eu sempre falo, velho. A curva em si... Ui, ali, velho, quase deu cagada, bicho. O cara tava podendo com a Tracker, esse cara tava saindo de lá, ó. Atravessou, virou um rolo. Aqui nessa árvore o cara morreu. É, bateu, né, com a Trailblazer, né. Então assim, galera, ó. A curva realmente é bem perigosa, né. A gente faz ela aí no limite, eu acho que pra fazer uns 115, né, pai. É, uns 120, assim, com um carro bom. Por exemplo, uma Maroc faz ali a 120. Só que, galera, se a pessoa não tiver uma buleia e querer comer faixa, ela tem uns... uns... uns olhos de gato alto ali, entendeu? Os paralelipípedos. Então já muita gente perdeu. Inclusive, um amigo nosso perdeu o controle da 250 aqui, capotou, virou um rolo. É essa curva, galera, ó. Tá vendo? Essa curva é muito embaçada. Eu acho que ela é perigoso demais de lá pra cá. De lá pra cá, né, ó. Tipo assim, é... Visivelmente ela é tranquila, mas a hora que você entra nela, ela é esquisita de fazer mesmo, sei lá, que que o povo apronta. E assim, né, galera, a curva em si não mata ninguém. Mas daí se... se o cara não tem uma buleia, o cara se mata sozinho ali, né, pai. Exato. O cara se mata sozinho, entendeu? Porque se o cara vir e souber fazer a curva e tiver no limite, mas o povo abusa, né, gente. Então, tipo, é uma curva que sim, que você olha pra ela e fala, ah, vai fazer de boa. Mas não é, ela é embaçada, velho. Então, pega muita gente desprevenida, entendeu? E acaba causando aí os acidentes. Vamos fazer uma última ultrapassagem aqui, ó. Pra finalizar com chave de ouro aí o vídeo. Fechou aí, ó. Estamos chegando aqui na nossa cidade. E assim, família, é aquilo que eu sempre falo, né, velho. Vídeozinho de estrada é sempre top. Então, solta o socão no like pra gente aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. A gente posta vídeo todo dia, galera. Todo dia a gente posta vídeo. Então, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E o YouTube te recomendar todos, né, galera. Isso é muito legal. Então, assim, é... Tamo junto, família. Você já sabe, né? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Deus em primeiro lugar sempre. E é nóis. Valeu, pai. Mais um vídeozinho de estrada aí. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau.